Bom dia, T3 nas colinas do Cruzeiro, na rotunda principal, ótimas áreas, duas varandas, duas frentes, orientação solar nascente poente. Excelente oportunidade para quem quer viver numa zona muito procurada e com excelentes acessos e todo o comércio envolvente. Caso procure algo com estas características, contacte-nos, Prédio Pereira Imobiliária Filipe Ferreira, 936383735, boa tarde.